Hello amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui no server Elemental Redemption Estou aqui pegando uma sombrinha, mas eu acho que não vai ter jeito Acabou, boa sorte Eu vou ter que tirar a roupa porque tá muito calor Eu tipo, eu tô morrendo muito por causa da roupa de Fleck Infelizmente, o Candy tá ali dormindo, dorminhoca A Candy não tá aqui As aulinhas dela voltaram Mas eu vou aqui, eu vou adiantar mais ou menos umas coisas pra gente Deixa eu ver, eu preciso de... Não sei A gente não tem geladeira, tinha que fazer uma geladeira Calma aí Ih, acabou até o... Eita, que susto, Zeppolinho É, acabou tudo Cadê? Deixa eu ver aqui Aqui a gente coloca... Não Tá, tem um aqui Tá pra fazer Só pra fazer Aí... Eu não sei... Ahn... Cadê? Estruturas Eita, tá faltando metal e cristal Ok, ok Metal temos aqui Não vou conseguir debater Arr... Arr... Pronto, pronto, pronto Aqui E... Crista Vai fazer quatro Eu vou colocar quatro porque A casa tá tipo muito, muito, muito quente Bom, deixa eu ir fazendo Vou colocar aqui Onde que eu vou colocar? Ah, deixa eu colocar aqui Não sei Que perto da coisa? Não, não sei, não tem lugar pra pôr Meu Deus, Alossauro, cala a boca Obrigada Não cabe, não tem lugar Não sei o que põe aqui em cima Mas aí vai ficar muito ruim Não sei, meu Deus A casa tá pequena, não cabe mais nada Vou colocar aqui Tem que colocar aqui Você vai ficar no meio do caminho Põe logo aqui Para de fazer barulho Ai, Jesus Bom, vamos colocar assim E vai na fé Tá, deu certo Que bom Ok Aí Aqui Vou pegar isso aqui Deve ter em algum lugar aqui Óleo Tem que dar uma zoiada Óleo não tem Óleo não tem Vou pegar isso aqui Seria legal se desse pra colocar na parede Né, em pé Lá em cima da parede Aqui sim Vamos ver se aqui pega Ó, pegou Eu acho que aqui também deve pegar Aí eu vou ter que colocar uma porta aqui Não vou virar não Uma porta aqui Porque aí Ela gela Acho que fica bom Não sei se põe aqui embaixo também Não cabe mais nada aqui Não sei o que põe aqui Pra gelar Talvez seja Sei lá Nossa gente Você Esse daqui eu faço normalmente em off Vocês estão vendo como que eu sou um sacrifício Pra colocar as coisas Porque eu fico indecisa Põe outro aqui Tô ficando nervosa com Ai Fica esses bagulhete aqui Ah Tem um jeito de me tirar o cabo Ah 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 Então Tinha que ter um jeito de tirar os cabos Tem um jeito Mas eu não sei como que tira o jeito Será que é da pick up Ok Vamos colocar de novo Vai ver que é isso Ou vai ver que é porque não tá ligado Vamos ligar aqui Vai Ah Hide Neighborwards Coloquei pra esconder Mas não Opa Foi Ah lá Que bonitinho Ficou Maravilha Agora só falta Realmente O zóio Olha aqui Caroço Põe aqui Cadê Hide agora Não Aqui não tem Hide 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 Tem aqui Mas deve ter bastante lá fora Aqui ó No Rex Aí ó Que maravilha Pronto Resolvido Isso daqui Tá fazendo Tá funcionando com o que? Tá queimando com o que? Que não tem nada aqui queimando Não sei Ok Vamos lá Deixa eu pegar umas coisas aqui A gente vai pegar isso A gente vai pegar isso O que mais que precisa? Fiber O que é fiber? Não sei Vamos ver aqui Ah Estruturas Stone É Tete Que precisa Oh meu Deus Acho que o Tete tem aqui Quantos dá pra fazer? Só três? O que vai precisar? Acho que vai precisar de pedra 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 Acho que deve ter aqui Aqui Vamos fazer Quatro também Onde que a gente põe? Vamos pôr pra cá Vai, vai, vai Eles atualizaram Agora ficou muito bonitinho O negocinho De fazer as coisas Aqui Acho que eu vou precisar de mais Eu queria falar não Mas acho que eu vou precisar de mais Porque eu vou precisar de Ud Mais quantos? Vamos ver aqui no pronto Deve ter Tem um Teco Mais Mais dois, vai Ai meu Deus A bolança Tá passando Vamos pôr aqui Deixa eu pôr aqui Deixa eu pôr por favor Pôr aqui Para Aqui Eu não lembro qual que foi O Coisa que a gente falou Que podia Vamos apertar Que ele para de ficar Fazendo esse negócio Ok Pode ser assim Tá bom É vamos pôr aqui 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 Vamos pôr Acho que dois Na verdade Um só Mas ok Vamos colocar dois Porque É que eu erro né Aqui ó Que bonito A gente põe aqui Espero que ele não passe por aqui E põe aqui E põe aqui Aí ó Deixa aberto Deixa aberto Vamos pôr só uma paredinha aqui Em cima Para ficar show de bola Ai meu Deus Pronto Quero tirar isso aqui Isso aqui para jogar Ok Vamos lá A gente só tem O Pronto Ah não Uh O Hulk A Hulk A Hulk A gente tem aqui Bichinho Bichão Bichinho Bichão Eu acho que ele não Ela não tá dando Muito dano não Cadê Tem um bicho aqui Ele tem que ser um Terrestre Para não voar E ir embora Muito pela Gorda Aqui Você branquinho Eu gosto tanto Branquinho Acho que tá bonitinho Nossa Não tem mesmo Olha Tem um Isso é louco Tá Nossos ainda estão perdidos Lá na No deserto Mas eu acho que não deve Tá dando muito dano Não achei Sei lá quanto de dano Que eu coloquei nele Não Se eu coloquei dano Acho que eu tava Colocando só a vida Cai Fia Cai Aí Nós pega Cadê o Rabitão Ué E vamos Partir Estamos aqui Com nosso Amiguinho Aqui Vamos fazer o teste Caiô Todo mundo Por favor Fique em silêncio Em respeito Ah Tô Tô esperta Tô esperta Tô esperta Tô querendo ser esperta Tô querendo ser esperta Um pouquinho Ai meu Deus Opa Bateu mais de uma vez Miserinha Tá bom Tá bom Vamos dar um pick up Aqui nele Nela Vai pra lá Tá acho que Atacando bem Acho que tá atacando bem É Calma aí Onde que é Aqui Não Não é aqui É aqui Vamos pegar aqui Umas fotinhas Vocês pediram Pra fazer É Ué Ué É Corrida de Corrida de Parasauro De Galimimos De Raptor Né Então Dá pra fazer Com Parasauro Que tem esse De De Speed Peraí Tem um Bagulho aqui Que eu não tô afim De esperar Né Pena que não tem Aqui o O Come tudo Engraçado Engraçado Né O sedativo Ele tira Bem pouquinho Da Da food Dele Ok É Não tem a clone Né Que aí dava pra clonar E fazer Então Tá aqui O primeiro Eu vou Atrás Eu acho De outro Se eu achar Se não Vai ficar Só esse Depois Quando eu achar Eu pego O outro Nível baixinho Até Mas Tá bom E Olha lá Por causa que Deu um Porradão Mais 84% Mas Funciona É pra isso Que nós Tem você Periquitinha Daqui a pouco Vai dar Mar Vamos lá Fazer a cela Já Acho que Dá Faz no corpo Aqui Pode Deixa eu ver O que mais Preciso Será que Tu parou De comer Vai Fia Come Oh Jesus Tá ainda Com fome Mas ele Não quis Comer Vou dar Só um Tequinho Do meu Come Não se faz De morto Não Come Mais um Eu acho Tá Dois Você comeu O meu Não Ok Tamo aqui Com um Agora Bora lá Pegar outro Ah Você Teve uma Pessoa Que perguntou Se a águia Conseguia pegar Rex Ela pega Ela pega Rex Ela pega Também Bronto Vou mostrar Aqui Eu tô Com a águia Mais rápida Que eu peguei É da Candy Porque a minha Pelo amor de Deus Só na Reza Braba Ah e ela também Eu não sei Eu acho que eu não mostrei Oh Jesus Ela pega também voador Sim Ela também Pega Quetzal Tá Eu tô aqui Procurando Não achei Nenhum Aqui Para Soruzinho Mas eu tô Procurando Olha aqui Olha aqui Olha aqui Ai meu Deus Eu deixei aberto Ai meu Deus Ai meu Deus Corre Beleira Que Estamos aqui Essas Ele é 120 Eu acho que não vai morrer Espero que não morra Vamos pôr aqui O bichinho Acho que é isso Acho que é isso Acho que é isso Nossa Ele tem só 3 mil de vida Eu tô Ok Eu não consigo bater nele Ai meu Deus Ai meu Deus Não bateu de novo É Infelizmente Não tá dando certo Vou pôr aqui Cadê o outro Vocês pediram também Cavalinhos O Ecos de Speed Só que o Ecos de Speed É a coisa mais difícil De se achar Na vida Humana Ah eu achei um airdrop É Olha aqui Um airdrop Eu vou pôr Do meu coisinho Ah eu tenho Capacete do Magneto Mas Eu gosto tanto Do meu coisinho De coelhinho Eu gostei Do coisinho De coelhinho Porque eu gosto Do meus cabeletes Do meus cabeletes De vikinho Não dá pra ver Uma bosta Mas ok A intenção fica aí Com sede Meu A gente fez Base no pior lugar do mundo Na praia Tipo A gente vira calando A gente torra Ok Ok É Bom trabalho Você foi muito bem Muito bem Vou colocar sua vida E você Ai que bonitinho Esse cab Prontinho Tá aí Vai 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 Nossa Ficou muito demorado Agora pra fazer as coisas É É mais ou menos rápido Mais um talpado O ruim é que tipo Cada um é diferente Né Um em 54 Um eu sei 681 Né Se eu achar um outro Eu Foi mais ou menos Perto do De algum desses Eu domo E aí A gente troca Tipo Tira o mais forte Deixa só os fraquinhos Ou tira o fraquinho Coloca os mais fortes Algo assim Então É isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Não deu pra fazer muita coisa Porque no elemental Não tem muita coisa Não sei as matrix Deixa eu Só pegar o bichinho lá Tem as matrix Só que É Bastante das matrix O bacon E o dex Já fizeram também Eu não sei Não sei Pode fazer A gente deixa aqui A gente tem bastante coisa Bastante bicho A gente tem uma Super IP Mega população Ah vocês pediram pra Candy Acho que uma megalânia É Full speed Ou full dano Eu acho que aquela Lá de cima Que tá por aí Tá em cima Ela está Full dano Eu acho Eu acho Ela não tá aparecendo O que é isso Que tá em mim Tem alguma coisa Passando aqui É um rabo de algum Pronto Ah é um rabo de pronto É Acho que aquela Lá de cima Ah É por isso que não tá aparecendo Aquela lá de cima Ela é full dano E o Esse daqui Acho que eu tava colocando O speed nela Sei lá O que eu tava fazendo Opa Obrigado Obrigado Obrigadão E Deixa eu ver Ah eu ia ver as matrix Né Que tem Acho que não tem nada De novo Matrix The boot Aham Rhino Wyvern Wyvern Tem bastante wyvern Alossauro que a gente fez O alossauro que também a gente fez Que na verdade é um Um rhino Ah aqui ó Do bacons O espino A gente pode fazer também Deixar aqui fazendo Acho que eu não tenho Uma fixit Mas Só farmar Rapidinho Tem bastante por aí O ecos Ah eu queria fazer o capros também Eu acho muito legal o capro Monkey Que monkey é esse Cyber Ah eu queria ver o cyber também O cyber e o lobo Esses dois aqui Eu queria ver Então pode ser que a gente faça na próxima Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever Passa no canal da Kate também Que tá trazendo um vídeo de Ark Dying Light É É Dying Light agora né É Dark in Light também E Também tem Os outros vídeos lá Que ela vai trazer Esquece de se inscrever Deixar seu comentário E a gente se vê No próximo vídeo Falhou